Olá galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, já estamos implementando aqui outro já daquele jeitão que a gente gosta. E bom rapaziada, hoje estamos vindo aqui mais um vídeozão tirando dúvidas, é filho. Vocês sabem que a gente está trazendo vários vídeos tirando dúvidas de vocês sobre as entregas, sobre várias coisas aí, sobre o corcinha, sobre o carro, sobre... Cara, tudo aquilo que a gente está no nosso alcance, claro, é passar para vocês o que a gente sabe, né? Então sempre eu passo aquilo que eu sei, né? Aquilo que eu tenho um pouco ali de conhecimento, o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo, enfim. Aquilo que está para a gente poder passar. E bom, hoje a dúvida é qual? Rafael, dá para você trabalhar aí usando dois aplicativos, no caso de entrega, dois aplicativos aí de entrega como, por exemplo, Não vou nem falar mercado livre. Quando o cara está ali trabalhando em questão desse aplicativo, eu até recomendo focar nele, porque como é questão de entrega, então entrega de mercadorias e tal, coisas mais, vamos dizer, mais pesadas, né? Não é coisa de comida, então eu recomendo você até dar uma focada ali só e ir indo. Se você vê que deu certo, dá. Se você vê aqui no deu, aí você pega, troca e tal, enfim, vê o que é melhor para você. Vou falar sobre o iFood e o Cornei Shop. E aí, dá para você trabalhar com esses dois aplicativos, né? Dois aplicativos de coisas de comida, né? De entregas e tal, coisa de Cornei Shop ali na parte de mercados, coisas de mercado e tal, frutas, enfim. É, cesta básica e tal, essas coisas, né? Coisas de mercado. E iFood ali, coisas de comidas ali também, né? E aí, dá para pegar esses dois aplicativos e focar neles e meter marcha? São dois aplicativos que também nem precisa de e-mail, né? E tal. Bom, no momento desse vídeo que eu estou gravando, né? E aplicativos que também dá para você trabalhar com carro. Dá para você trabalhar de moto e também com carro aí. Então vamos lá, rapaziada. Primeiramente, já vou deixar minha opinião aqui sobre o que eu acho e sobre o que eu já fiz. Sim, dá sim para você trabalhar com esses dois aplicativos. E até, se você tiver conhecimento de mais outros, né? Que dá para você meter marcha. Aí, que coisas também que relacionada a isso, comida, vai embora, entendeu? O que eu indico você focar, quando você pega essas coisas, é você ver se os aplicativos têm semelhança ali. Por exemplo... Eita, 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 ó. Caraca, é o quê? Quebra a mola? Esses dois aplicativos, eles têm semelhança de quê? Têm semelhança que é a coisa de comida, entendeu? Pô, diferente, como eu falei, da Mercado Livre, que já não é em relação a isso, né? Já é outras coisas. E é o que eu passo para vocês. Então pegue uns aplicativos que tenham semelhança em questão ali das entregas, entendeu? Para você não embolar tudo, né? Não ficar aquela coisa toda. Porque imagina aí, mano, você querer pegar todos os aplicativos de tudo quanto é coisa. Pô, até a Uber, entendeu? Ah, eu quero fazer Uber, eu quero fazer E-Foot, eu quero fazer Mercado Livre, eu quero fazer isso. Mano, você vai ficar maluco. Você tem que ter outras opções, sim, mas, por exemplo, o que eu faço? Pô, essa semana eu vou pegar só na Mercado Livre. Aí eu vou ali e vejo se tem entrega. Pô, pintou a entrega ali para mim, eu já, ó, essa semaninha acho que vai ser boa. Então, ó, eu meto marcha nas entregas no Mercado Livre. Quando eu vejo que não está muito legal as entregas no Mercado Livre, eu falo, mano, eu vou para o iFood agora. Essa semana eu vou pegar ali só no iFood. Corner Shop, é só aplicativo em relação a coisa assim de comida e tal. Aí eu vou lá e vou fazendo meus extrazinhos, entendeu? É isso que eu vou fazendo, rapaziada. Principalmente quando eu estou ali de casa e tal, em casa tranquilo. Por exemplo, hoje, hoje é um dia que dá para eu poder fazer. Eu vou até depois entrar ali e ver qual que eu vou fazer hoje. Eu acho que eu vou fazer o iFood, né? Hoje eu vou pegar aí para fazer o iFood, o Corner Shop e tal. Por conta também de ser um dia. Hoje eu estou só, só estou hoje em casa, né? Então, é, dá para eu poder fazer hoje aí. E é isso que eu passo para vocês. Eita, mano, aqui está com uma buraqueira danada. Então é isso que eu passo para vocês, rapaziada. Se vocês for fazer, se vocês for fazer, vocês pegam aí e escolhem aí o aplicativo que vocês vão pegar, né? E, ah, vou fazer só coisa de comida e aí você vai lá e escolhe os aplicativos em relação a isso. É o que eu faço, entendeu? Por quê? Eu tento separar porque eu não trabalho só com isso. Para quem sabe aí eu tenho um outro emprego fixo, né, rapaziada? Então, como eu coloco essas coisas... Olha eu errando a macho, ó. Quando eu coloco os aplicativos como um extra, então eu tenho que fazer sempre essa coisa. Então eu organizo, né? E é isso, rapaziada. Respondendo aí a pergunta aí do inscrito, que ele estava meio confuso, né? É, pô, ele estava querendo chegar nessa parte das entregas, mas não sabe. E aí fica, é, eu faço qual o primeiro? Eu faço qual o melhor? Isso é o que? Eu sei o que, mano. É só você analisar aí que você consegue fazer essa diferença, essa diferença, principalmente em questão, como eu falei ali, de tipos de entregas, né? Ah, entregas de comidas e entregas de mercadorias e tals. Entendeu? É isso, rapaziada. Tamo juntão. Deixa o likezão, compartilha aí pra todo mundo. Compartilha pro seu amigo, pode ser que ele me é... Pode ser que ajude ele. Isso aí é nóis. Pei e até o próximo videozão. Espero ter ajudado. Pei, fui! Tchau, 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 tchau.